Aí galera, consegui entrar em contato com o outro ganhador da camiseta, Pablo Campos O endereço tá aí pra você mandar um adesivinho pra mim aí se quiser Você manda uma cartinha pra mim com envelope dentro e eu mando os adesivos de volta pra vocês Enquanto isso vamos curtir um vídeo agora que sem querer eu acabei presenteando de Natal aí um rapazinho E ainda não postei o vídeo, mas o vídeo tá em sequência aí Vamos lá, everybody fucking jump Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Eu vou ali dar um alô pra um carinha Que é muito meu fã É muito meu fã ali, irmão do Lucas Eu só não sei onde é que fica o negócio, velho Vou ter que encostar pra ver o endereço, onde é que fica mais ou menos Esse aqui é perto do Caique Que viado É verdade, velho, fazer isso aqui com o seu lar, velho Não acredito que eu tô fazendo isso aqui no meio da rua Calibrar a bússola, vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vamos ver se nós achamos a locadura aqui Perto da padaria Olha aqui, velho, a chama É aqui que se esconde o miserável Olha lá o adesivão do Jorge CTBA Tá lá na motoca já, velho Dê aí, piazinho Solta, pia Vamos dar uma volta de moto aí Opa Não vai chorar aí Vai chorar mesmo, pai Porque o homem não chora É porque ele tá chorando, o homem não chora Suba aí, Victor Lá em cima Aí Segura aí, tchau Tá tremendo, tchau Segura, tchau Segura Tá gravando Quer mandar um salve pra alguém aí Falar alguma coisa Não sei, não tem teus amiguinhos que assistem o vídeo também Óspia, vamos tomar uma chuva agora Vamos dar uma aceleradinha Segura aí Meu Deus Quase deixei o Thiago Fazer a volta aqui Caralho, vamos tomar uma chuva, hein, Victor Só dar uma puxadinha pra ele sentir aqui Que o negócio é bruto, velho Eu vou ter que encostar, senão nós vamos tomar um banho de chuva aqui, cara Mas é isso aí, galera Eu olhei pro irmão dele Agora vai, agora eu vou dar uma chamada Vamos pegar pra cá aqui Você é que manda, hein, Victor Caralho, vamos se molhar tudo, velho Aí, 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 Victor Tá doendo, velho Aonde que você mora? Ali Aí nós vamos se molhar tudo, Victor Meu Deus do céu Nossa senhora Entra aqui? Meu caralho Aonde? Tudo reto Tudo mohado Tudo reto Caralho Se fodimos Se lasquemos Se lasquemos a chuva agora, hein, Victor Meu caralho Não caindo pedra Tá bom Tá doendo Que passeio de moto, hein, Victor Tá louco, hein Que passeio de moto Mais molhado Nossa Meu caralho Nossa Tô vendo mais nada Segue reto Ai, ai, ai Meu Deus do céu, velho Tem que subir o morro lá em cima Ah, segue o fluxo Meu caralho Vira Vira aonde? Então vamos acelerar aqui na subida Entra aqui? Oi? Aqui? Ah, pro outro lado Vê, meu Deus do céu É a outra É a outra Direita Meu caralho Se mohamos tudo, velho Meu Deus Tua mãe vai brigar comigo Você saiu de moto na chuva ainda O celular tá pitando aqui, Pia Não sei se teu irmão não tá me ligando Quer que eu entre lá? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tomou um banho da Natura Eu tô com vontade Caralho Meu Deus, tava tão lindo, né? Tava, tava o tempo feio Mas eu vinha escapando da chuva Fazia tempo já Daí, como é que foi? Tá matando? Não, não precisa Meu Deus, ele tem desespero com você Cheguei lá no locador Começou a chorar Chorar? Molhou tudo o campo aí Molhou tudo o campinho Meu Deus, gerou uma pó assaiada Acabou com a brincadeira Olha o susto nas meninas ali Olha o susto Olha o susto Aí deu um susto nas meninas ali Foi o Vitor que mandou Calma, Fia Tudo assustado essas meninas Então é isso aí Isso aí Eu queria desejar um Feliz Natal pra vocês Pude aí dar um presente De uma forma inusitada aí pra um inscrito Quem sabe uma outra oportunidade A gente faça outras Outras coisas como essa Beleza? Falou, valeu Até o próximo vídeo